Música Ai que tédio, não tem nada pra fazer aqui, não Como é que é bichinho? Ai, tá reclamando? Pô, peraí Música 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 E quando terminar, me avise que vai tá cheio de porra pra fazer lá dentro, viu? Pra você deixar que você reclama, ó Música 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 Mamãe, eu tenho um convite pra fazer pra senhora Eu queria saber se a senhora quer ir morar com a gente lá em casa, lá na capital Eu pensei que tu nunca fosse me convidar Música 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 Tô brincando, minha filha, é claro que eu quero Só que eu vou ter que vir de vez em quando pra cá pra cuidar da minha casa, né? Que eu não posso abandonar as coisas assim Música 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 Valeu, Gabriel, tá tão calado por quê? Porque eu não posso reclamar de nada Porque sempre que eu abro a boca pra reclamar A mãe manda eu fazer alguma coisa, né? Também, quem manda eu ter o bocão? Não se cala Música Ai Que foi, minha besta? Tá cheio de muriçoca aqui Eu não sei como é que eu vou dormir hoje Ai, que saco Vovó, o que que a gente vai jantar hoje? O que que a minha filha quer jantar? Eu quero uma pizza É? Pois você vai ficar querendo A filha vai todo mundo comer o homem que a galinha colocou E se não quiser, fica com fome Quer um suquinho? Ah, filha Vai acabar o gás do meu isqueiro Pega fogo logo Vovó, a senhora tem certeza que isso vai funcionar? Claro que funciona, menina A fumaça vai espantar as muriçoca tudinho Ave Maria, matar as muriçoca e matar a gente também Ô geração Nutella Pega fogo logo Pega fogo logo